Que bom, para, para, pa, 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 pa Olha quem gostava, olha a tesoura, grita E se tá infeliz, grita, eu lhe amo E quem lhe ama, canta comigo, é se pirra O meu aniversário Eu lhe parabéns Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver A boa noite, para quem é de boa noite A bom dia, para quem é de bom dia Abença, meu papai, a benção A curene Olha, veja só que a mamboca faz Tem que levantar uma viva comigo Vamos, amigo Baculho Fico 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 Sem puxar, sem puxar, sem puxar Sem puxar, sem puxar E o café de mim, da boca merece As cintas nos troca Os putos, mais puta Os pones, mais curta Sem rodadona não é namorada Na testadura não é namorada Na testadura não é namorada Na testadura não é namorada Mas essa testa, o gato não cura Como é chato? Oche! É tudo isso! A trampa de negrita, ta que a trampa Taca trampa! A trampa de negrita, grita, não tem nada Não tem nada! E aíte! Vídece! A trampa de negrita, ta que a trampa! Aleluia!